Hoje a magia da vovó traz um sabão artesanal, que é para a limpeza e para a purificação da aura. É para aquelas pessoas que trabalham com lugares que têm energias nocivas, como bares, hospitais, cemitérios e outros lugares. Ou também para pessoas que, após um dia de trabalho exaustivo, cansativo, não estão se sentindo bem, possam fazer. É prático e rápido. Os ingredientes são 100 gramas de cânfora, 2 sabões de coco ralado, 3 limões, são as cascas que são usadas, e 3 colheres de alecrim. Então, você vai pôr tudo isso no recipiente, vai misturar com um pouquinho de água, e vai moldar e vai deixar secar. Pode ser usado após 2 ou 3 horas, quem quiser deixar mais, pode deixar. Gratidão, espero que gostem e se inscreva para receber mais notificações.